Dessa sexta-feira, dia 29 de março de 2019. Operação da polícia prende suspeitos de crimes de violência contra a mulher no Rio Grande do Sul. A ação ocorre em 25 cidades do estado. São 121 má ordens judiciais relacionadas a diversos crimes, como feminicídio, cárcere privado e descumprimento de medidas protetivas. Até às 7 horas e 30, 8 pessoas já haviam sido presas. Olha, salário de março serão pagos a partir do próximo dia 10 de abril, anunciou o novo governador Eduardo Leite. Quem recebe até 2 mil terá o salário depositado no dia 10. Suspeito de matar jovem a tiros em passo fundo se apresenta à polícia e é liberado. A investigação ainda está em curso, mas segundo o delegado, a motivação do crime seria passional. Suspeito de 18 anos ficou em silêncio na delegacia e foi liberado por não ter antecedentes. Possuíra endereço fixo e emprego. Mulher é morta a facadas no interior de Vale do Sol e ex-companheiro é preso. De acordo com a polícia civil, suspeito será indiciado por feminicídio. Jaqueline Hitzel, de 23 anos, foi morta na casa da mãe e do padrasto, com quem morava. Olha, a secretária de saúde de Santa Maria diz que água disseminou o surto de toxoplasmose. Mais de 900 casos da doença foram registrados na cidade desde o ano passado. Causa do surto era investigada pelas autoridades de saúde. Delegacia especializada em repressão a roubos no transporte coletivo é inaugurada em Porto Alegre. Somente nos dois primeiros meses de 2019, mais de 133 ocorrências foram registradas na capital. Uma média de aproximadamente dois assaltos por dia. Motorista é alvo na maior parte dos casos. Cerca de 1.800 crianças ficam sem aula no sul do Rio Grande do Sul devido à circulação de vírus. Prefeitura de Santa Vitória do Palmares e Chuí decretaram suspensão na educação infantil até sexta-feira. Até hoje, né? Então, por risco de contágio da doença Pé-Mão-Boca ou HFMD. Olha mais uma informação que vem aí do município de Santa Maria, região central do estado do Rio Grande do Sul. Prefeitura cancela atendimentos domiciliares em Santa Maria devido a boatos. Polícia investiga. Cerca de 100 pacientes são afetados pela medida. Segundo a secretária, mensagens compartilhadas informam que a equipe infecta pacientes com AIDS. Pai e filhos são condenados a 40 anos por duplo homicídio entre rios do sul em 2016. Jogamento popular ocorreu na quarta-feira, dia 27, na cidade de São Valentim. Jurados entenderam que Elisandro Vieira Lopes e o pai Derli Vieira Lopes são culpados pela morte de Annalina Tormen e Luiz Fernando Brustolon. Defesa dos réus vai um recorrer à decisão. Homem que perseguiu mulher encontrada morta em Flores da Cunha é acusado de feminicídio. Luiz Carlos Vicente Ribeiro, de 45 anos, virou réu no processo que investiga a morte de Samara de Souza Pereira, de 36 anos. Ministério Público acusa o homem de agredir e arremessar a vítima de uma vã em movimento. Ele vai responder por feminicídio triplamente qualificado. Olha, a Polícia Civil cumpre mandados no Rio Grande do Sul em operação contra a pedofilia na internet. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Alvorada, São Leopoldo, Passo Fundo, Cachoeirinha e Pelotas. Durante as ações, quatro pessoas foram presas. A Operação Nacional apura crimes de abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes praticados pela internet. Olha aí na educação. O governo escolhe militar com o número 2 do MEC, Ministério de Educação e Cultura. E o quarto nome para o cargo desde janeiro. Olha só aí, já é o quarto nome desde janeiro. A nomeação entre o tenente e brigadeiro Ricardo Machado Vieira, como secretário executivo, foi publicada hoje no Diário Oficial. Bolsonaro se reúne hoje com o ministro Vélez na Educação. Ontem, ao ser questionado sobre permanência do ministro, o presidente se calou. Será que vai mais um, Tchê? Olha, a comandante do Exército vai a desfile militar com alusão ao golpe de 64. Texto lido em cerimônia por determinação de Bolsonaro, fala em episódio simbólico. Vulcão no México lança aí coluna de cinza e fumaça até 3 quilômetros de altura. Os fragmentos aí incandescentes foram lançados até 3 quilômetros de distância. Imposto de renda. A Receita diz já ter recebido mais de 7 milhões de reais de declarações do imposto de renda. Prazo começou no dia 7 e vai até o dia 30 de abril. É assim que faz o leão, não? É, acho que é mais ou menos parecido com isso aí, Nath. Faz o leão aí, Jumar, vem. Se tá mais pronto. Muito bem, esse foi o nosso giro de notícias aqui no Bom Dia Cidade. Daqui a pouquinho, se você quiser...